Oi gente, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer esse sabão, como eu faço esse sabão ó, que ele é para areia panela, vocês vão adorar, faço na casa de vocês já peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho e vamos pro vídeo olha gente, pra mim fazer o sabão de areia panela, eu coloco um litro e meio de água pra ferver dois sabão em barra uma colher de sal duas colherzinhas de chá de creme dental uma colher de sabão em pó duas xicrinhas de café com detergente e uma colher de vinagre com álcool agora eu vou ralar esses dois sabão assim ó ralar tudinho tá vendo? quando terminar eu volto olha gente, ralei tudo agora nós vamos pra parte do fogo colocando aqui na panela e aí vamos mexendo tem que esperar derreter tudinho, viu gente? agora fica aqui até derreter gente, ficou assim ó ainda tem uns pedacinhos aqui mas com calor ele vai derreter, viu? vai derreter tudo ó gente, agora eu vou colocar o sabão em pó o vinagre detergente agora o creme dental aí colocamos aos poucos o sal ele é que vai ajudar a engrossar ó já tá cremoso ó tá formando assim ó ó que cremosidade ó olha gente como é que está já deu uma boa esfriadinha tá cremoso ó cheiroso e agora vamos botar na vasilha eu vou usar essas duas vasilhas aqui mas vocês podem colocar em potinhos né? individuais que rende muito olha gente o tanto que rendeu rendeu exatamente esses dois vasos grandes aqui e aí esse restinho aqui já vai ficar pra me arear essa panela depois eu mostro pra vocês o resultado areando a panela olha gente agora eu vou arear aqui pra vocês olha aí ó a panela tá usada vou arear aqui com essa sobrinha né da panela que sobrou na panela mas depois eu vou mostrar pra vocês o sabão só pra gente fazer o teste aqui aqui na câmera tá até mostrando mais areado né mas tá muito menos é é porque a panela já tá assim mas agora que vai ficar areadinha mesmo e pra vocês verem que o sabão realmente ele é bom nem precisa de muito se a sua panela você já usar sempre nem precisa de muito esforço né mas se for tipo sua primeira vez aí você lava umas duas vezes tá beleza já num jeito eu gostei muito mesmo e sempre faço e uso aí não dá trabalho né a gente já vai já lavamos já os pratos já com ele fazendo um zoadinho aí mas já sabe né que é assim aí gente como ela ficou ó ó só que lindeza brilhando formosura coisa mais linda faça em casa que vocês não vão se arrepender